Os que votaram, os que votaram em Aécio, os que acreditaram no Temer, não vamos zoar ninguém não, é hora de juntar a nossa força, todo mundo quer um país melhor. Direta já, direta já, direta já, direta já, direta já, direta já, direta já. Quantas vezes minha esperança será posta à prova, por quantas provas terá ela ainda que passar, tudo isso que está aí no ar, malas, coecas de bolo, entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reserva puramente para educar gratuitamente os meninos mais pobres do que eu e cuidar da saúde deles e de seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes meu amigo, meu rapaz, minha alcança vai ser posta à prova, quantas vezes minha esperança vai esperar no cais. É certo que tempos difíceis existem para perpetuar o aprendiz, mas não é certo que a mentira de maus brasileiros venha quebrar o nosso nariz. Meu coração Meu coração